Ficou Brigas Quantas brigas Pra chegar Aonde estamos Erros Quantos Erros Nessa vida Praticamos Juntos Novamente Chegamos A conclusão Que no amor Sempre há Desentendimentos Mas as brigas De momentos Não superam Uma paixão Diga-me O que encontrou Em outros caminhos Eu lhe digo Que sozinho Foi bem triste O meu viver Diga-me Sem seu amor O que eu faço Se o calor De outros braços Não conseguem Me aquecer É ele que te ver Seus Valeu